E aí gente, tudo bom? Lembra que não faz muito tempo eu fiz um vídeo sobre esse tubo de ar aqui que é um compressorzinho pra gente fazer a instalação de fita de pneu tubeless meio que doméstico sem ter tanto trampo e não precisar de um compressor mesmo, né? Bom, o vídeo de hoje sou eu fazendo a conversão desse aro aqui, dessa roda pra tubeless, né? Isso aqui é um aro normalzinho aqui, visam, visam aquela marquinha confiável, tranquila, das massas, todo mundo tem mas ela não é tubeless, né? Então o que a gente vai fazer? Vai transformar essa roda, esse aro aqui em tubeless com uma fita específica pra isso. Vou mostrar a aplicação dessa fita, vou mostrar como a gente bota aqui a válvula, tá? Vou botar o pneu, vou botar o selante, vamos usar aquela bomba ali e vocês vão ver ao vivo se dá certo ou não tomara que não exploda na minha cara. Eu vou basicamente limpar bastante um pouco aqui, quer dizer vou dar uma boa limpada aqui no aro, apesar dele ser novo e tá limpo é legal você dar uma boa limpada no aro antes de fazer a aplicação da fita porque se ela não... se tiver qualquer sujeirinha, qualquer coisa aí à toa, não vai ser bacana, tá? Porque do tipo, a fita não vai pegar direito, vai ficar aquelas bolhas, quando fica a bolha não é legal dar umas vazadas, eu vou dar uma leve, é bem leve mesmo eu vou dar uma... vou vir com um soltador térmico só pra dar uma esquentadinha pra ajudar também essa fita a entrar aí, pra ela ficar mais de boas na hora que for que eu for aplicar a fita eu vou usar essa Gorilla Tape aqui, que é uma fita que eu gosto bastante de usar eles não tem muitos tamanhos dela, então às vezes não vai ter pro tamanho da sua roda mas isso não é um grande problema, porque você vem com cuidado depois e tira o excesso com o estilete toma cuidado pra não zoar seu aro, é lógico, mas assim, você bota aqui e o que der uma sobradinha você tira no estilete mesmo, porque essa fita é muito boa, tá? aí aqui, tem um vídeo que a gente falou, a gente fala sobre talonagem, eu esqueci o nome da palavra e depois eu lembrei pra Gabi botar lá no vídeo se você não assistiu esse vídeo, dá uma assistida se você chegou aqui do nada porque você quer fazer uma instalação, transformar a sua roda comum numa roda tubeless, bem-vindo, se inscreve no canal posso te falar que tudo que você pensar sobre a bicicleta se você falar chave 15 e mais o que você tá procurando vai vir um vídeo pra você, tá bom? então como eu tava falando antes, tem esse lance da talonagem o que é talonagem? É quando o pneu, ele gruda aqui no aro o aro aqui por dentro, ele tem uma garrinha que é o que vai também dar uma pressionada e segurar o pneu, que é o talonar que a gente falou da última vez tô só tirando aqui vou esquentar de novo porque eu tive que passar de novo o álcool tem gente que gosta de passar mais de uma volta de fita, né? eu já vi isso, eu não acho que costuma ficar muito legal porque se você às vezes bota duas camadas de fita você não consegue fazer a talonagem como eu falei anteriormente, tá? ó, aqui tá o furinho onde a gente vai botar o bico depois o que que eu não faço? eu não começo direto por aqui porque eu evito que a parte onde a fita vai se sobrepor ela fique muito perto da válvula porque às vezes escorre por aqui e assim, nossa, é muito triste quando fica escorrendo pela válvula o selante e você não consegue talonar o pneu, assim é uma sensação muito gostosa de serviço bem entregue bom, eu vou tirar aqui um pedacinho da fita, tá? o comecinho dela eu vou dar uma cortada aqui porque eu comecei já zoando o rolê tirei só o comecinho que eu dei uma rasgada nela sem querer eu não gosto de começar exatamente onde tá aqui o furo do bico, tá bom? porque se depois fica... é aqui que eles se encontram pode rolar... ah, pode rolar um buraquinho pode, tipo, ficar passando por debaixo da fita não é legal porque vai... o que eu falei anteriormente é... eu costumo começar pelo menos um ou dois buraquinhos do nipple pra cima eu vou botar aqui dois pra cima, tá? tem que tá bem limpinho eu gosto de primeiro prender as paredes eu venho de uma parede pro meio pra outra parede pra não vir pelo meio e já ficar um monte de bolha tá... agora aqui eu vou fazer uma força porque precisa fazer força pra isso, tá? não, tá até saindo tem que centralizar bem e, gente, tem que tensionar e fazer uma boa força pra colocar essa fita, tá? se você não for fazer força é melhor você não fazer que às vezes ela não fica bem tensionada não vai adiantar de nada e bem centralizada sempre vindo pra não subir muito aqui nas paredes porque se ela sobe muito nas paredes ela não deixa o pneu talonar você vai colocando fazendo essa força aqui e depois passa bem pra tirar qualquer bolha de ar que pode ficar meu, essa fita eu gosto muito ela fica muito da hora quando a gente faz a aplicação assim nossa, é tem que fazer força mesmo, hein, galera? eu fico olhando por dentro porque tem que estar tem que estar centralizada e você não pode errar não pode entrar mesmo naquelas laterais do aro se você quer usar essa fita ou uma outra que você acha muito boa e não tem na medida essa aqui é uma que eu já fiz, tá, gente? eu comprei ela pra uma roda aro 26 a gente deixou tudo mesmo a 26 aqui e a gente eu coloquei e a parte que ficou a rebarba ali no aro pra cima pra parede eu vim com o estilete bem de leve e fui tirando o excedente, tá? deu certão a bike tá rodando aí um monte desde então ó, lembra que eu botei dois pra cima, né? começou antes nossa, eu fiz bastante força mesmo tá, começando por aqui a fita eu vou terminar aqui tá o furo deixa eu ver tá aqui o furo eu vou terminar por aqui um ou dois depois tipo, eu não vou dar uma esticada muito maior pra não ficar também muito muita coisa aqui bom, aqui a gente já terminou de instalar direitinho a fita vou dar uma esquentadinha aqui porque eu vou dar uma mini furadinha aqui no bico aquele furo onde vai o bico a válvula, né? pra já ficar marcadinho só que eu vou começar daqui do furo pra cá só pra marcar pra eu não me perder porque às vezes o furo sai torto aí é mó B.O. dei uma marcadinha aqui tá bem claro pra mim foi aqui aí eu dou uma furadinha tá foi facinho aí nisso eu já venho e coloco a válvula a válvula ela vem com esses oringzinhos aqui esse que já vem aqui ela é pronta pra isso tá bom, gente? deixa eu ter que dar uma forçada peraí é importante tá bem direitinho essa válvula porque ela aqui vai cuidar ela aqui vai cuidar que não escape nada também vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças o lance é você ter as coisas corretas pra você que tá fazendo em casa toda essa parte aqui ela é bem ok eu já assisti alguns vídeos de como fazer com bomba de pé com bomba de pé é chato, hein galera? eu só coloquei uma banda aqui eu vou botar a outra, tá? bom nessa parte aqui o que eu vou fazer é vir com líquido selante tá bom? aqui mexe bem o líquido antes de aplicar, hein galera que às vezes ele dá uma decantada e a gente quer pegar tudo que ficou no fundo tá, vamos usar 150ml que normalmente a primeira aplicação é 150ml mesmo tá, vou fechar aqui deu uma vacilada que eu tinha que ter enchido aquela bomba antes mas é isso, né? agora já foi tá, agora é só encher galera só é aqui uma galera deve ter vindo parar nesse vídeo por causa da parte de encher eu imagino e é do tipo se você parou aqui por causa disso eu não vou te dar uma puta dica de como fazer isso com sua bomba de pé aí não, hein cara eu acho que ou você vai até um posto de gasolina aí xaveca os cara pra deixar usar o compressor dele isso aqui que eu tô usando é uma bomba eu fiz um vídeo só sobre isso aqui mas eu não mostrei como usava porque eu não tinha uma oportunidade para tal mas aqui eu encho essa garrafa aqui com uma pressão e agora eu vou dar direto aqui deixa eu ver qual que é a pressão aqui 50, 60 ó gente vocês estão comigo? vamos torcer pra não explodir na minha cara? vamos? a gente? aqui ó todo mundo que gosta de mim de verdade nesse momento do vídeo tá pensando nossa Tereza não vai explodir não se preocupa não vai ter selante na sua cara inteira daqui a pouco ai se explodir eu vou ter que limpar tanta coisa gente bom tá tudo meio encaixado vamos lá vamos ver se tá lona gostei talonou pô vamos ver agora o VO que vai ser tirado aqui né pô deu uma murchada mas a talonagem não perdeu tô achando hein galera será que eu posso sonhar que deu certo? pô deu galera talonou vamos de novo que a parte mais difícil de quando você tá fazendo essa adaptação aqui eu vou terminar de encher ó dá pra ouvir por onde tá saindo hum tá saindo pela lateral eu tô dando uma volta pra pro líquido passar em todo todo o pneu mas agora eu preciso realmente encher bem ele pra ele fazer o serviço que não tá fazendo porque eu tô conseguindo tá saindo tá saindo Vamos lá. Vamos lá. O máximo aqui. 80? Então, 80 iris, meu bem. Bom, é isso, gente. Eu terminei de botar os 80PS aqui no pé mesmo, na bomba de pé. E realmente, gente, deu uma boa ajudada, tá? Já passei alguns perrengues, assim, com alguns tipos de situação de... dessa conversão aqui. Em oficina é mais fácil a gente fazer com compressor, né? Mas assim, pra quem vai fazer uso doméstico e curte fazer essas coisas, eu achei interessante esse investimento aí. É bem interessante mesmo. Perfeito. Aí aqui você dá uma rodadinha, assim, só no final, pro selante rodar bem. Se o seu... ó, se você botou selante, se você vai botar selante, não é tipo, meu, botou selante aí e fica refilando e desencana. Um, sua bike fica muito tempo parada? Gira pelo menos as rodas dela, porque senão vai ficar uma bola de selante aqui. E quando você pedalar, você vai sentir ela, quando você pedala. Porque realmente, esse selante, ele vai endurecendo com o tempo. Dois, mantenha a sua roda ímpar, tá bom? Porque assim, ou você faz isso em casa, ou você leva pros profissionais fazerem. O pessoal não passa, tipo, uma vida inteira, porque tem gente que passa muito tempo mesmo, ano após ano, botando selantes em cima do outro. Você consegue refilar de boas, entendeu? Não é que você não pode refilar. Tanto é que a gente refila com 100ml. Mas assim, passar uma vida inteira fazendo isso, às vezes, quando vai limpar depois, vai ser um verdadeiro inferno. Se o seu mecânico cobrar caro nisso, é porque demora muito pra realmente deixar. O problema, às vezes, não é nem aplicar o selante. Às vezes, é só deixar tudo limpo, tá? Mas é isso. Aqui, aí eu vou, tipo, dar essa girada. Se você deixar parado, gira sempre sua roda. Vou instalar, vou deixar um papeleãozinho embaixo, assim, só pra ter certeza. Mas foi, galera. Se você chegou aqui pra deixar sua roda tubeless, essa fita gorilas, ela é muito boa. Dá pra fazer com outras fitas também. Já fiz com outras fitas, mas é que essa me deu pouco trabalho, assim, em consideração. Não dá pra meter o louco com o coque pneu, tá? O pneu, ele tem que ser pra tubeless. Esse aro não é pra tubeless, mas o pneu tem que ser pra tubeless, tá bom? O pneu pra tubeless, ele já vem preparado. A gente não precisa botar essa fita. E, por último, pô, se você não tem um desse aí, você vai ter que ir aí dar uma chorada no posto mais próximo da sua casa pra você usar o compressor, tá bom? Tenta não fazer sujeira no posto dos outros, porque se der, fizer sujeira, mano... Procura aí, termina esse vídeo e procura, é... Pneu, tubeless, elante, explodindo. Meu, só a oficina ficando suja. Deve ser horroroso, porque você fica suja e sua oficina fica suja. Deve ser uma coisa, assim, horrorenda. E é isso, gente. Gostou desse vídeo? Dá aquela curtida. Tá gostando dos nossos vídeos, tutoriais, entrevistas? Se inscreve no nosso canal. Toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo pra vocês. Não se esquece de mandar um beijo pro Dudu, um beijo pra Gabi e um beijo pra mim, tá bom?